E aí, pode falar, encontrei aqui uma área de trabalho que é, ó, relaxante, achei como, clean, suave, tranquilo, aqui tem um celularzinho, tem uma, tem uma lolizinha aqui, isso aqui virou. Enfim, tem um horáriozinho aqui, ó, pra vocês saberem que hora que eu tô gravando esse vídeo, vocês ainda vão ver, mas realmente estão gravando esse horário aqui do dia que vocês estão vendo esse vídeo. E, mano, só uma coisa também, eu tava aqui pensando, mano, eu tava meio que começando a fazer uma roupinha aqui no Roblox, então eu queria perguntar se vocês comprariam roupas que tem a nossa nova longuinho, né, que a gente vai tentar agora estabilizar uma imagem pra gente. Então eu queria saber se vocês comprariam algum tipo de camisa, tipo, na Snipe, se vocês tiverem também algumas ideias pra gente fazer com essa camisa aqui, aproveita e comenta aí, né, eu comprei um desenho, eu vou comprar alguns outros pra gente poder fazer algumas coisas aqui no canal. Mas, enfim, só pra saber mesmo, caso vocês queiram, comente aí pra mim que eu vou adorar saber. Mas, enfim, mano, hoje a gente vai tá vindo aqui no All Star Tower Defense, vocês sabem que ele atualizou recentemente, e com isso eu acabei passando algumas fases junto com meus amigos. Então, hoje a gente vai tá lá, indo na nova fase que eu tô, velho, pra falar pra vocês, tá bem difícil, mas a gente vai tentar passar, então, simbora. Cheguei aqui, mano, olha, Lardo Silar, mano, All Star Tower Defense, que a gente tá jogando bastante aqui de momento, ó o Yuno na loja, mano. É o Yuno, né? É, 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 é o Yuno. Se fosse o meta, mano, até tentaria pegar, mas como é o Yuno, não vou pegar, não. Só ter certeza que é o Yuno, deixa eu ver ele de perto. É o Yuno, né, mano? Cara, eu acho que é. É, o Yuno sim, é o Yuno sim, é o Yuno sim, enfim. Vamos lá, rapaziada, lançar aqui agora a nossa bicicleta, mano. Agora aqui, a gente virou agora do Talk Revengers, mano. Tamo aqui na Manji, é isso aí, eu não posso falar o que vem antes da Manji, né? Não posso falar, porque senão o YouTube dá aqueles monetários na gente, mas ó, ó, ó a motoca do pai. Vamos lá, mano, é o seguinte, vocês lembram que o joguinho atualizou? Com isso eu consegui alguns novos personagens, que no caso, os personagens que eu peguei da atualização foram a Conan, o Nanami, e também aqui a Tatsumaki, né? Eu também peguei aqui os dois Ultracokes pra evoluir, que eu quero fazer isso daqui em live com vocês. E também, mano, tem uma família de Ichigo aqui, velho, que eu vou usar pra fazer o Ichigo... É... Getsuga tem show final, né? Vai ser um rolezinho pra fazer ele? Vai ser um rolezinho pra fazer ele. Mas eu creio que talvez a gente consiga, então tá ligado, né, mano? Enfim, vamos aqui pro novo mundo que a gente tá aqui, velho. A gente ainda não chegou no mapa de Toriko, que é o paraíso alimentar, mas a gente tá no último mapa do jogo, que agora é a Masmorra, né, mano? Pelo último mapa, e vamos pra lá, velho. Esse daqui é o mapa do Sword Art Online, é um mapa bem bonito, é um mapa muito grande, mano, de verdade. Enfim, vamos lá, mano. A partida começando aqui, vamos na dificuldade normal, porque a gente não é nem maluco. Cara, o bom desse mapa aqui é que ele dá muita XP, e ele é enorme, velho. Dá uma olhadinha nele, ele é bem grande, os NPCs saem daqui e vai até lá, mano. Cara, uma coisinha que eu achei bem incomodante aqui é que faz sentido que a gente tá num lugar de gelo, mano. Mas, ó, a gente dá uma derrapada, ó, se liga, tipo, ó, dá, tipo, ó, uma derrapadinha, tá vendo? Mano, ó, tipo, pera, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, se liga, ó, cês tão vendo que a gente meio que vai dando umas derrapadinhas esquisitas? É estranhão, mano, ó, tipo, ó, vim aqui, aí, ó, solto, eu solto meu bagulho, dou uma derrapada, ó, se liga, aí, ó, derrapei. É, é confuso, é confuso. Enfim, vamos lá, mano, deixa eu colocar aqui o lendário, o brabo do brabo do babríssimo da lenda, que é o homem, né, chamado Gilga dos Mesh. Vamos colocar ele aqui. Eu quero ver se ele já tá tancando aqui, mano, porque eu não lembro se ele tá tancando todo mundo aqui na frente suave. Tá sim, pô, é ele, é o homem, é o Gilga Mesh. Enfim, velho, vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui. Hoje em dia eu tô começando mais com a Conan, mano, tipo, depois junto com o Gilga Mesh, né. Não tô mais utilizando tanto o Scanor, acho que o Scanor já tá saindo um pouquinho de meta agora, devido aos nossos personagens. Porque, mano, veio muito personagem forte, tipo, sério, muito personagem forte mesmo. Então, eu creio que ele tenha dado uma saída de meta agora, mas ele ainda é uma baita de uma tropa, tá ligado? Ele ainda é muito bom, muito forte. É, esse negócio dele ter saído no meta é só porque surgiram tropas melhores mesmo, mas ele ainda é com certeza aí top tier, né, mano. Outros personagens que me falaram também que tá muito forte é o Goku, os personagens de Engoji, e o Ichigo Getsuga Tenshou final. Só que, o que que acontece? Eles são personagens pra Infinity, pelo que eu soube, eles não são muito pra Moda Story. Então, o Moda Story ainda continua aqui. Aí, no caso, eu trocaria meu Scanor pelo Barba Negra, e daí eu estaria safe. Agora, só falta o Barba Branca vir na loja, que esse medito não aparece na loja, mano. Rapaziada, seguinte, seguinte, seguinte. Se vocês quiserem fazer uma help, mano, se vocês quiserem dar aquela ajuda, me siga numa rede social, e quando o Barba Branca chegar na loja, mano, me marca, mas me floda. Seguinte, me siga lá no meu Twitter e me floda se ele aparecer na loja, pode crer? Que daí eu vou estar sabendo que ele apareceu, mano. Enfim, deixa eu dar aquele skipzão aqui, mano. Deixa eu começar aqui a colocar no salto automático por enquanto, pra gente ficar safe aqui. E vamos lá, então. Mano, deixa eu aproveitar aqui. Eu vou deixar os VFX ligados, porque tem gente que ainda não viu os ataques dos personagens novos. E como eu tenho a Kona aqui de personagem novo, vale a pena pôr aqui pra vocês verem, né? Cara, eu vou colocar o... Ah, tô sem grana aqui. Ô, segura pra... Eu vou segurar ele pra pôr ele lá atrás. Eu vou segurar pra pôr ele lá atrás. Ó, o Wave 2 começando aqui. Cara, o bom desse mapa é que ele é muito grande. Os personagens são tipo... Vum, acho que ele vem pra cá. Aí de cá vem pra cá. Que daí passa pra cá. Que daí passa pra cá, pra cá. E olha o caminho que você tem que fazer aqui, mano. Então esse mapa aqui, ele é muito grande. Ele é muito, muito grande. Ele é meio esquisito, porque ele é meio pequeno, tipo... É que tem essas paredes aqui dele e dá uma impressão meio estranha. Também que você spawna, tipo, aqui no limbo. Mas é um mapa legal, um mapa legal. Não é um mapa que eu esperava que eles colocassem, tipo, Surge Out Online, mas é um mapinha legal. Ó, ele já tá com grana pro Freezer. Então vamos botar o garotão aqui, ó. Vamos botar ele aqui, ó. Que é aqui onde eles vão vir mesmo. E olha que legal, mano. É um tesouro que você tem que defender. Olha que legal. Olha aí, ó. Mano, eu ainda voto pra eles fazerem um mapa de solo leveling. Colocarem uma dungeon lá. Alguma das minhas discussões do Jinwoo foi. Mano, imagina ter o Jinwoo de personagem. Nossa, ia ser muito hype. Ia ser muito louco. Aí, vocês sabem o que eu acho que o Jinwoo vai fazer? Eu acho que ele devia ser super forte, porque, né, o Jinwoo. E, mano, ele devia poder dar os ataques lá e tal. Mas ele devia ter uma habilidade naipa do Eren, que era invocar sombras. Aí, conforme você vai evoluindo aí em suas invocações, vai subindo. Tá ligado? Até chegar no nível que invoca o Beerus. Nossa, ia ficar muito bala. Ia ficar muito bala. Ia ficar muito bala. Nossa senhora. Ia ficar muito, muito bala. Tá ligado? Primeiro nível invoca uma sombra aleatória. Segundo nível já invoca aí, sei lá, um Iron. Aí, no terceiro nível invoca o Cavaleiro lá, que eu esqueci o nome. Aí, no último, invoca o Beerus. E é isso. Tá feito, tá ligado? Ia ser muito hype. Ia ser muito hype. Cara, eu vou dar uma upada boa aqui no Freeza, porque daí o Freeza aqui já vai tancar o rolezinho suave, ó. Nossa, esse escorregar aqui é ruim, mano. Mas, ó, a galera aqui já tá com uma vidinha de quanto, mano. Tão vendo uma vidinha de 500? Quentão é, quentão. Quentão aqui, mano, o Freeza tanca aí com facilidade imensa, mano. Então tá suave pra gente. O Freeza já tá dando 2k e 600 de dano. Aqui na frente a gente tem inimigo explosivo, tá suave. Vou colocar a Conanzinha, mano. O ruim também. O fato que é meio ruim desse mapa ser tão gigantesco é que complica pra gente. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso. Mas eu vou fazer. Vou botar uma Conan aqui pra vocês verem os ataques dela, mano. Que ela realmente ficou muito forte, velho. Deixa eu ver se a gente leva alguém aqui, pelo menos. Não, não levamos. Mas deu um daninho, pelo menos. Os acelerates a gente vai ter que deixar pro Freeza lá atrás. Os acelerates não vai ter como, mano. A Conanzinha não vai conseguir botar os acelerates. Ó, vamos esperar um pouquinho aqui que a gente upa mais o nível da Conanzinha. Ó, aí ela aproveita aqui e ajuda o Gilgamesh. Mas, ó, se liga. Mano, a Conanzinha, ela tá, tipo, muito da hora, velho. De verdade, ela tá muito da hora. Eu sou um cara que eu não gosto muito de usar o Kuma. Vou ser sincero com vocês. Eu não sou a maior fã do Kuma. Então... Eu sou muito a favor de trocar o Kuma pela Conanzinha, né? Eu acho que ela também faz um pouco do papel dele. É que o Kuma, ele batia aéreo, né? E a Conanzinha não faz isso. Aí dá uma pegada. Mas se tiver uma tropa aérea forte, eu acho que tá suave. Não vai te atrapalhar em nada, não, velho. Ó, a Conanzinha aqui não tá conseguindo matar ainda, porque ela tá dando pouco dano. Tadinha. Opa, se bem que a Chica levou alguém, mano. Quanto de dano ela tá dando? É que ela tá dando quentão, mano. E os caras tão vindo com mais que quentinha de vida, mano. Aí complica. Ó, mas agora foi, já. Agora sim, velho. Agora tá começando aqui, ó. Já tá dando 720 de dano. Um daninho ok, um daninho beleza. Tem muito personagem passando, mano. Talvez a gente perca. Tem que dar uma olhada lá atrás. Tem que dar uma olhada lá atrás. É que eu queria muito mostrar a Conanzinha já pra vocês. Eu não quero esperar ela chegar até lá atrás e tal. Mas é que é o novo mapa, mano. E eu tô achando ele bem, bem difícil de ver sozinho. De verdade, bem difícil de ver sozinho. É que óbvio, é que nesse vídeo, obviamente, não vai dar, porque eu isolei a Conanzinha ali na frente. Mas vamos ter boas expectativas. Cara, o que se passa? É que se eu colocar uma Conanzinha aqui agora, eu vou perder muita grana. E aqui só tá vindo os Accelerate, tá ligado? Aqui só tá vindo os Accelerate. Então acho que a gente pode ficar safe. Vou dar um up lá na Conanzinha e vou ficar aqui agora de olho no Freezer. Qual que é o próximo up dele? Esse aí sim. Então, acho que o Freezer tanca aqui suave, né? Ó, mais um up aqui só pra garantir. Acho que ele tanca suave. Porque ele ataca cada 7 segundos aqui. Como é que só tá vindo o Accelerate? O Accelerate não tem nem HP direito. Então acho que ele tanca suave. Aí ó, agora deixa eu mostrar pra vocês a Conan. Olha a Conanzinha aqui, a Conanzinha. Ó, a Conanzinha aqui, acho que já não dá hitkill, não dá hitkill, não dá hitkill. Ok, tá dando 1.500 de vida. É um dano bom. É um dano bom. Não é hitkill, mas já é um dano bom. Mais, 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 mais. Ela estaria com certeza fazendo muito mais efeito aqui atrás. Tipo, muito mais efeito mesmo. Ok, tá no range do Freezer. Freezer. Opa, ferrou. Perdi, eu acho. Perdi, eu acho. Perdi, 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 perdi. Não. Conanzinha tá aqui com a gente. Conanzinha tá aqui com a gente. Tive que lançar a Conanzinha aqui. Cara, aquela Conanzinha lá na frente foi muito troll. Foi tipo, muito, muito, muito troll. Mas foi pra mostrar pra vocês, velho. A Conanzinha é bem boa. Acho que eu... É, eu não fiz vídeo de showcase dela aqui no canal. Então, não sei se... É, vocês já devem ter visto em algum outro lugar. Mas ela é bem boa, de verdade. Ela é bem, bem boa. Eu, pelo menos, gostei bastante aí do que ela faz, mano. Vamos dar uma esperadinha agora? Vamos dar uma... Uma segurada aqui de grana? Cara, é pouco 10, mano. Eu acho que eu vou vender essa Conanzinha aqui porque... Eu vou vender, vai? Pô, eu vou ficar deixando ela ali na frente fazendo nada. Ela não vai conseguir bater na galera mesmo. Eu vou ter que evoluir aqui de trás pra segurar o tranco. Então, evolui, evolui. Boa. É, já tá na mesma brisa que a outra lá já. Boa, boa. Ó, 1.500 conto a gente já consegue. Se eu tivesse colocado lá aqui desde o início, eu já teria grana? Sim. Mas eu sou bobo? Sim. Então, eu coloquei ela lá na frente. E, mano, olha o efeito especial dela, mano. É muito bonito. Se liga, dá uma olhada. Olha isso aqui. Vai, Conan. Ataque, Conan. Ataque imediatamente. Ataque. Ataque. Ah, não tá fazendo os efeitos especiais. Eu quero ver os efeitos... Aí. Não, pera. Cara, não tá fazendo os efeitos especiais, mas tá fazendo... É aquela chufa de papelzinho que ela faz. Enfim, ó. Que ela segura um pouquinho que dá, mano. E, cara, eu não esperava que a Conan ia ser um personagem bom, tá ligado? Porque, mano, Conan é tipo um personagem Naruto muito randonzinho pra ser bom. E ela é boa, tá ligado? É tipo, o Pain, que era pra ser super roubado, é ruim. O Nagato, que era pra ser, tipo, muito forte também, não é tão bom assim. Tipo, é questionável, Sonic. Ele é um 6 estrelas, tá ligado? Mas, ó. Tá sofre por enquanto. Nossa, eles estão... Eles tem aqui, tem 6kzinhos, viu, mano? Olha o efeito especial da Conan. Que bonito. Se pá, ferrou. Se pá, ferrou. Se pá, ferrou. Se pá, ferrou. Ah, não ferrou, não. Cara, que nem o Freezer tá máximo, mano. Precisa pelo menos maximizar o Freezer, véi. Nossa, os bichos aqui estão com 7k de vida. Nossa, que crime. Cara, eu geralmente aqui, chego até Wave 14. O que ferrou a gente foi aquela... Aquela Conan lá na frente, foi o Troll, tá ligado? Sem aquela Conan, muito Troll ali na frente, dava mais fácil. Caraca, pera que eu não perdi, mano. Deu pra segurar. Vou ter que pelo menos o Pau Freezer tomar assim, mano. Pelo menos o Freezer pra ele segurar aqui. E completar o dano da Conan, mano. Porque se os dois baterem e não matar, não vai ter como não. De verdade. Se os dois baterem e não matar, é sem condições. Vamos tentar chegar pelo menos o Wave 15, que eu acho que a gente pega nível 86 daí. Depois a gente farma um nível aqui. A motoca aqui pra dar sorte. Ó, deslizando a motoca, filho. Ó o zerinho, ó o zerinho, ó o zerinho. Pera, ó. Vamos lá, véi, ó. Calma, vem na calma, vem na calma. Espera só um pouquinho de a UPA, mano. Só um pouquinhozinho, de verdade. Aí, tá tranquilo. Boa, mano. Boa, boa. Maximizamos. Agora, beleza. Vamos dar uma tensãozinha maior pra Conan. Vamos dar uma tensãozinha bem maior pra Conan. Vamos na calma. Vamos na calma da calma aqui, rapaziada. Vamos na calma da calma. Por enquanto tá safe. Ok. Tá, tamo bem. Tamo bem. Se falar que não mentiu. É, bem, bem a gente não tá tão bem assim. Mas a gente tá fazendo o possível. A gente tá fazendo o possível com pouco. Vamos lá. Eu preciso colocar um Orving aqui também. Se eu colocar um Orving aqui, as coisas vão dar uma facilitada. Pera, derrota, derrota, derrota. Nice. Boa, boa, boa. Tá quase máximo, mano. E olha o danão dela. Próximo nível ela vai ganhar 5k e 500, mano. 5k e 400, desculpa. Mano, já é um dano muito bom, velho. E a minha tá nível 21 ainda, velho. Eu vi a do Chico que tava nível 60. Tava dando papo de 17k de dano, mano. A Conan tá muito monstrinha, mano. A Conan tá muito agressiva, velho. Tá muito boa. Uma tropa realmente muito forte. Cara, se eu tivesse o Barba Negra, esses caras aqui vão dar uma velocidade tão ruim, mano. E daí ele já... Nossa, ele já teria não sido espancado fácil. Fácil, fácil, fácil. O Barba Negra é uma Hulk, ó. O complicado é que a Hulk é cara também, tá ligado? Dei complica pra gente. Mas, ó, boa max. Ó, 12k e 900. Mano, bastante, vai. Um dano bom. A cada 7 segundos o range bom também. Cara, fortinha. Se falar que não, tá mentindo. Fortinha. Vai falar que não. Enfim, ó. Segura um pouquinho aqui. Que daí a gente coloca o Curve, mano. Acho que o Curve aqui ele já pega os dois. Acho que vou colocar... Ó, vou colocar ele aqui. Aí no próximo upgrade, acho que... Não, já tá pegando os dois. Mas eu queria dar mais upgrade nele, mano. Mais upgrade nele que daí era garantia. Porque esse pau eu vou ter que ativar aqui agora, mano. Porque eu não... Não tá fácil. Não tá fácil, não. Acho que eu vou ter que ativar aqui agora. Ou nem. Ou nem. Pera. Beleza. Tá por enquanto suave. Eu devia, mano, ter começado a colocar Scanor, Buma, essas coisas. Eu nunca sei quando colocar Scanor e Buma. E eu fico com preguiça de eu te colocar e eu me dou mal. Que é muito bom colocar. É, tipo, essencial, né? Pra farmar sua grana e tudo mais. Cara, devia ter um bicho fora Nami que atacasse e desse grana, mano. E daí ele segurava o início, tá ligado? Nossa, ia ser um bicho tão zica, mano. Mas tão, tão zica. Só falta ter. E também se tivesse, eu admito que ele ia quebrar um pouco. Joguinho. Porque ia ser meio roubado demais pra ser verdade. Mas eu ainda sou muito adepto de colocar, hein? Tipo assim, extremamente muito adepto. Porque ia ficar muito da hora. É, tipo, muito da hora mesmo. Mas calma, calma. Vamos na calma. Vamos na calma, vamos na calma. Vamos na calma aqui. Tá, cara. Acho que eu vou ter que... Mano. É que tá com muita pouca tropinha agora. E eu acho que eles estão com suave. Acho que eles estão com realmente muito suave. Eu quero colocar outro... Eu vou colocar outro Irvings. Porque eu vou apostar em outro Frieza aqui. Porque o Frieza já escala dando muito rápido. Então eu vou torcer aqui por ele, mano. Eu vou torcer aqui por ele de verdade. A gente já tá na última wave. Só vamos lá então, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Porque por enquanto ele tá... Por enquanto ele tá suave, mano. Nossa, tem um cloner ali. Nossa, tem... Olha, que que é isso? Olha aqui. Um cloner aqui. Dois, três cloner. Que isso? Não, acho que tinha mais aqui atrás já. Que isso, mano? Tem três cloner vindo. Nossa senhora. Regaçou muito. Regaçou muito o rolê agora, velho. Cara, arregaçou muito o rolê agora. Mas arregaçou muito o rolê. Ah, vou ter que ativar. Vou ter que ativar o Irving. Meu Deus. Tá vindo muito cloner. Tá vindo muito cloner, cara. Por que que tá vindo tanto cloner, velho? Qual que é o sentido? Aí, galera. A gente precisa derrotar os caninhos daqui. Vamos, rapaziada. Vira aí. Boa. Nossa, ferrou muito, mano. Ferrou muito, ferrou muito. Pelo menos chegou na Wave 15. A gente deu uma trolladinha, mas chegou na Wave 15, né, velho? Pra ganhar uma XPzinha da hora. Nossa, olha a vida desses caras, mano. Olha a vidinha desses caras, mano. Que que é isso? Os caras têm 87k de vida? Nossa, tá maluco, cara. Mano, as coisas aqui escalam numa velocidade assim surreal, velho. Caraca. Não deu, mas chegou na Wave 15. Já avanço aqui. Mano, eu devia ter formado mais grana. Ter colocado uma cona incerta, né? Não ter isolado ela ali na frente do mapa por algum motivo. Mas, fora isso. Tá tudo safe. Tá tudo em ordem. Não iremos reclamar. Vamos só aqui ver o nosso nível. Vamos só aqui ver o nosso nível. Eu quero ver se eu peguei nível 86. Peguei? Peguei, mano. Cara, dá muita XP esse nível. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu, falei, tchau. Fui. Fui.